Presta atenção, o Balancheral começa com a notícia de mais uma operação policial em Governador Valadares. A ação desencadeada pela FICO recebeu o nome de Ímpeto. O objetivo é combater os crimes violentos na cidade, entre eles, crime de homicídio. A reportagem está aqui, pode balançar. Barcos, cães farejadores, movimentação de policiais e até do helicóptero Pegasus. Este foi o aparato da FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, com o apoio do Corpo de Bombeiros durante a operação chamada de Contra-ataque, na manhã desta quarta-feira. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. O principal endereço monitorado pelas polícias federal, civil, militar e penal é nesta ilha, localizada no Rio Doce, em Governador Valadares. Numa entrevista coletiva, o delegado de Polícia Federal à frente do caso diz que o alvo é uma associação criminosa que atua na promoção de crimes violentos, como os homicídios. O objetivo da FICO é o combate a facções criminosas, associações criminosas com atuação e os crimes relacionados violentos. E a operação de hoje, ela é fruto de uma apreensão da Polícia Militar, que decorreu uma investigação e há uma associação no bairro Santa Rita que acaba aterrorizando ali com diversos crimes violentos, de homicídio, trafo de drogas, extorsão mediante sequestro, etc. E o objetivo é demonstrar a presença do Estado ali na região e que a gente está acompanhando essas movimentações, essas organizações com o objetivo de angariar elementos para instruir o inquérito policial para conseguir a condenação pelos crimes e, de certa forma, mostrar a presença do Estado e combater aquela criminalidade. O tráfico de drogas no maior bairro da cidade, com mais de 40 mil habitantes, pode estar sendo coordenado por um homem que está preso, conforme a Polícia Civil. Ele é suspeito de sequestrar e desaparecer com Ana Alice Ramos, de 50 anos, em setembro do ano passado. Veja nesta imagem recuperada o momento em que os criminosos atiram de cima da bicicleta e cometem o crime. A vítima é arrastada para dentro de um carro de cor branca. A auxiliar de serviços gerais não foi mais a encontrada. Desde esse fato, a Força Integrada passou a monitorar de longe, obviamente. Em janeiro, agora, teve essa apreensão de drogas e onde foi o start para a gente instaurar esse inquérito policial e fazer uma repressão qualificada a essa associação que pratica o tráfico de drogas. A associação reitera perigosa, o líder, inclusive, está preso, mas, segundo informações, continua a comandar o tráfico de drogas local. E hoje, na data de hoje, foi deflagrada essa operação. Uma resposta à criminalidade, né? O Estado não irá permitir, as Forças de Segurança não irá permitir esse tipo de crime, especialmente, de ontem, extremamente grave. Não irá permitir esse tipo de crime em nossa cidade e nem em nosso estado de Minas Gerais. Um dos motivos que fez com que a operação tivesse mais uma fase foi que, em patrulhamento anterior, na região do bairro Santa Rita, algumas pessoas foram vistas em atitudes suspeitas, navegando no Rio Doce. Ao notarem a presença da polícia militar, eles abandonaram o barco e pularam na água. Esta fuga repentina da embarcação chamou a atenção das autoridades policiais. E a partir daí, começaram as investigações que resultaram nessa operação de hoje. É o mesmo local que nós estávamos atuando nesse dia da operação e é onde nós fizemos hoje essa intervenção com as Forças de Segurança da nossa cidade. A Polícia Penal possui dois integrantes policiais penais nessa Força Integrada, auxiliando, como já bem dito pelo delegado, nessa expertise que nós temos dentro do sistema prisional. Na operação de hoje, nós realizamos o cumprimento de três mandatos, em duas celas no presídio de governador Valadares, obtendo isso na apreensão de aparelho celular e anotações que vão integrar o procedimento de investigação. Além disso, nós tivemos a participação de mais três policiais penais e um cão farejador que auxiliou nessa incursão na cidade para verificação de drogas ilícitas. É, quando junta o esforço de todas as polícias, de todos os organismos, você vê que até o próprio bombeiro participou da operação, considerando que precisava atravessar o rio, fazer acesso à tal ilha citada aí na reportagem, até os bombeiros estavam. Então nós temos ali a presença da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal e dos bombeiros. A Polícia Penal também, né? Olha lá, o momento é que os bombeiros auxiliam, né? A turma aí na navegação, né? É, é, tá aí, ó. Operação Ímpeto. É, e segue a ordem, né? Ordem e progresso, é assim que fala, né?